Uma enorme esfera vermelha no espaço, de temperaturas tão elevadas que a própria vida não poderia sequer existir. Um planeta constantemente bombardeado por asteroides gigantes, tão quente que sequer tinha uma superfície sólida pra alguém se apoiar, já que o calor derretia constantemente as rochas, transformando-as em lava num processo contínuo. Essa descrição pode parecer a de um planeta muito distante, muito diferente do nosso. Mas essa é a descrição da Terra no início de sua existência. Hoje você vai conhecer como era a Terra durante seus primeiros dias. Hoje nós começamos a contar a história do pré-cambriano, de como tudo isso aqui começou muito antes dos primeiros animais. Saudações, zoológicas! Eu sou a Amanda. E eu sou o Bruno. E hoje nós estamos começando o especial pré-cambriano, o início da vida, que vai contar em detalhes tudo o que aconteceu no planeta antes da Era Paleozoica. Serão seis episódios ao todo, onde contaremos o que aconteceu em cada estágio do início da história do nosso planeta. Então vai ser um episódio para o Adeano, dois para o Arqueano e três para o Proterozoico. A cada semana nós vamos desvendar um pouco mais sobre a história profunda do planeta Terra. E vamos logo começar falando. Pré-cambriano não faz o menor sentido. Pois é. Dividir a história do planeta entre antes do cambriano e depois do cambriano não faz sentido, porque a parte do pré-cambriano tem pouco mais de 4 bilhões de anos. E a parte do cambriano e o que vem depois dele tem pouco mais de 500 milhões de anos. Ou seja, o pré-cambriano corresponde a cerca de 88% da história do planeta. E todo o resto, desde os trilobitas, passando pelos dinossauros e chegando até nós, representa apenas 12% dessa história. Mas popularmente utiliza-se o termo pré-cambriano porque ele já foi muito utilizado no passado. Então por isso nos referimos a esse período dessa forma. O tempo geológico, ou seja, a história da Terra preservada nas rochas, é dividido em unidades de escala diferentes. As maiores divisões são os éons. E existem 4 na história da Terra. Adeano, Arqueano, Proterozoico e Fanerozoico. Os 3 primeiros éons estão dentro do período que chamamos de pré-cambriano. Enquanto o Fanerozoico é o éon desde o cambriano até os dias de hoje. Cada éon é dividido em eras. E as 3 eras que já falamos por aqui, Paleozoica, Mesozoica e Cenozoica, estão dentro do éon Fanerozoico. E cada era pode ser dividida em períodos, que por sua vez, podem ser divididos em épocas. É através dessa organização, tanto do tempo como das rochas de determinadas épocas, que nós conseguimos explicar em detalhes a história da vida na Terra e do próprio planeta em si. Uma história sobre como esse pontinho pálido e azul se tornou tão especial. Até onde a gente sabe, atualmente a Terra é um planeta único, que possui uma série de características essenciais para a manutenção da vida. Mas nem sempre ela foi esse paraíso que é hoje. A história da Terra remonta à própria história do Sistema Solar, que se formou há bilhões de anos atrás. Há mais ou menos 4 bilhões e meio de anos, o local onde hoje estão o Sol, a Terra e os outros planetas do Sistema Solar, estava ocupado por uma imensa nuvem de gás e poeira no espaço, formada principalmente por hidrogênio e hélio. Essa nuvem estava razoavelmente estável, até que uma onda de choque, provavelmente causada por uma supernova, ou uma explosão de uma estrela próxima, fez a nuvem colapsar, concentrando elementos num determinado ponto e fazendo uma parte da nuvem começar a girar. Conforme mais elementos foram agregados no mesmo ponto, eles deram origem a uma protoestrela, que viria a se tornar o nosso Sol. Essa protoestrela acabou capturando mais de 99% da massa em sua volta, e todos os outros planetas, asteroides e luas do Sistema Solar foram formados pelo 1% de massa restante. Ao redor dessa protoestrela, o giro desse pedaço da antiga nuvem deu origem a um disco protoplanetário, que é um disco de matéria orbitando uma estrela em formação. Aos poucos, elementos mais pesados e mais próximos da protoestrela começaram a se juntar, através de um princípio chamado acreção. A formação dos primeiros planetas do Sistema Solar começou com pequenos grãos de poeira, que gradualmente foram se chocando e formando massas maiores. Como no universo, quanto maior é a sua massa, maior é a força de gravidade exercida, esses grãos passaram a atrair cada vez mais grãos e fragmentos, aumentando seu tamanho e massa. Um desses proto-planetas é a nossa Terra atual. É magnífico pensar que o nosso planeta começou menor que um grão de areia, bilhões de anos atrás. No final da fase de formação planetária do Sistema Solar, na região onde hoje se localizam os quatro primeiros planetas do Sistema Solar, Mercúrio, Vênus, Terra e Marte, estima-se que existiam por aqui cerca de 50 a 100 embriões planetários, de tamanhos tão pequenos quanto a nossa Lua e tão grandes quanto Marte. Nessa fase, esses embriões planetários começaram a se chocar, por conta da interação gravitacional entre eles, até que restassem apenas quatro corpos celestes principais, os quatro primeiros planetas do Sistema Solar. Alguns desses choques eram assustadoramente colossais. A principal hipótese para a formação da nossa Lua indica que um proto-planeta hipotético, chamado Theia, do tamanho aproximado de Marte, se chocou com a nossa prototerra, aumentando consideravelmente sua massa e liberando um fragmento tão grande que acabou virando a nossa Lua. Mas nem todos os fragmentos rochosos se tornaram planetas. Alguns fragmentos menores acabaram se tornando asteroides, cometas, ou até eventualmente sendo capturados pela gravidade de outro planeta, se transformando em luas. A gravidade imensa de Júpiter pode ter influenciado uma região entre Marte e Júpiter a não formar planetas, dando origem ao cinturão de asteroides que hoje existe por lá. Um desses asteroides acabaria colidindo com a Terra milhões de anos depois, causando a famosa extinção dos grandes dinossauros. Mas durante a formação inicial da Terra, nosso planeta era bombardeado constantemente por esses fragmentos espaciais do mesmo tamanho ou até maiores do que o asteroide que dizimou os dinossauros. Nos nossos especiais sobre as eras geológicas, a gente sempre cita como estava o mundo, a posição dos continentes e tal. Mas no caso do Adeano, isso é praticamente impossível de reconstruir. Por conta da energia liberada pelos impactos constantes de cometas e asteroides, a temperatura no nosso planeta era extremamente quente e impossibilitava a presença de água em seu estado líquido e até mesmo a existência de um chão sólido, já que as altas temperaturas derretiam as rochas. A Terra era literalmente um planeta de lava. Ou seja, não dá pra falar sobre a posição dos continentes, como sempre fazemos nestes especiais, porque nem existiam continentes ainda. Pelo menos demos a sorte da Terra se formar numa região do sistema solar chamada de zona habitável, que fica numa distância ideal do Sol pra permitir a existência de vida. Esse ambiente quase infernal acabou influenciando a escolha do nome pra este El. Adeano é uma referência ao Hades, o deus do submundo grego e do próprio submundo grego em si. Não é tecnicamente um inferno, mas é o mais próximo que os gregos tinham daquilo que nós chamamos hoje de inferno. A idade do início do Adeano ainda é discutida. Pra alguns pesquisadores, ela deve bater com o início da formação do planeta Terra, atualmente estimada em 4,54 bilhões de anos atrás. Para outros, o início do Adeano começa com o registro mais antigo de material sólido no sistema solar, que é encontrado em alguns meteoritos e tem uma idade de 4,56 bilhões de anos. É difícil estabelecer uma idade pro Adeano, pois não temos rochas do início dessa época, já que ainda não existiam rochas sólidas no planeta por conta de sua temperatura extremamente elevada, acima dos 1.500 graus Celsius. Por isso, temos que buscar a resposta pra idade da Terra nos asteroides, que se formaram mais ou menos no mesmo período em que os planetas. Já o fim do Adeano é bem estabelecido pela Comissão Estratigráfica Internacional. Ele termina 4 bilhões de anos atrás. Oficialmente, o Adeano não é dividido em eras, igual aos outros éons, mas existem propostas sendo analisadas pra essa divisão. Em 2010, cientistas propuseram um éon, que seria anterior ao Adeano, o Kaotiano. Esse nome deriva da palavra caos, e esse éon representaria o momento entre a formação inicial do planeta Terra até a colisão da prototerra com a prototeia. Já em 2012, uma nova revisão por outros pesquisadores propôs que o nome Kaotiano representasse não um éon, mas sim uma era, que seria a primeira era do Adeano. Nessa proposta, a era Kaotiana representaria a primeira parte do Adeano, entre a formação da Terra e o aparecimento dos mais antigos materiais sólidos ainda preservados do planeta, que são cristais de zircão lá da Austrália. Nessa mesma proposta de 2012, a segunda e última era do Adeano seria a zirconiana, uma referência justamente a esses cristais, e englobaria desde a idade dos mais antigos cristais de zircão, a 4,4 bilhões de anos, até a idade das rochas completas mais antigas do mundo, de mais ou menos 4 bilhões de anos atrás. Mas até o momento, a Comissão Estratigráfica Internacional ainda não aceitou oficialmente nenhuma dessas propostas. Esses cristais de zircão compreendem os registros mais antigos de restos sólidos da Terra, datando de 4,3 a 4,4 bilhões de anos. Eles são encontrados principalmente na Austrália, mas restos rochosos do Adeano também já foram encontrados na Groenlândia e no Canadá. Em 2008, um estudo desses cristais de zircão apontou que eles podem representar evidências da ocorrência de tectônica de placas, que é o movimento de placas na crosta terrestre, ainda no Adeano. Entretanto, nem todos os pesquisadores concordaram com os resultados, e alguns afirmaram que os zircões podem até ter se formado após o impacto de asteroides na superfície terrestre. Curiosamente, existem hipóteses de que Marte pode também ter tido condições favoráveis à existência de vida, bilhões de anos atrás. Em 2018, a NASA anunciou a descoberta de moléculas orgânicas em rochas sedimentares de Marte, datando de 3 bilhões de anos atrás. Seria uma das maiores descobertas científicas da história se um dia encontrássemos fósseis em Marte. Quem sabe nas primeiras missões espaciais com humanos isso não aconteça? Existe um evento do Adeano que foi essencial, tanto para o desenvolvimento do planeta, como conhecemos hoje, como também para a própria vida na Terra, o surgimento dos oceanos. A origem dos oceanos aqui na Terra ainda é debatida. Durante muito tempo, a hipótese principal foi que moléculas de água não estavam no disco protoplanetário, e a água teria chegado até o nosso planeta através de cometas de fora do Sistema Solar. Mais recentemente, novas evidências e hipóteses têm apontado que o hidrogênio aprisionado no interior da Terra pode ter tido um papel importante na formação da água do planeta. E claro, também é possível que a água na Terra tenha tido uma origem misturada, incluindo tanto moléculas que se formaram aqui mesmo, como moléculas que vieram aprisionadas no gelo de cometas. Hoje nós sabemos que ainda durante o Adeano já existia um oceano líquido na Terra. E aí temos duas hipóteses principais para explicar esse proto-oceano. Uma delas indica que, apesar das temperaturas muito elevadas, a pressão atmosférica bem maior que a atual, por conta de uma imensa concentração de CO2 na atmosfera, teria mantido a água em seu estado líquido. Outra hipótese aponta que as temperaturas na metade do Adeano já seriam bem mais baixas do que a gente supunha anteriormente. E que em alguns pontos da Terra poderia até mesmo existir água congelada. De qualquer maneira, os oceanos podem ter contribuído para o resfriamento do planeta. Pelo menos em algumas regiões. Mas eles não ficariam estáveis por muito tempo. No final do Adeano, ocorreu um evento que mais uma vez mexeria bastante com o planeta. O intenso bombardeio tardio. Onde um grande número de asteroides, alguns deles bem maiores do que o asteroide que extinguiu os grandes dinossauros, atingiram tanto o nosso planeta como a Lua. Esse evento durou cerca de 300 milhões de anos, terminando apenas no começo do Arqueano. Durante essa fase de bombardeio, o próprio oceano sofreria várias alterações. Estima-se que o impacto de objetos com até 100 quilômetros de diâmetro, 10 vezes maior que o asteroide do final do Cretáceo, foram capazes de elevar a temperatura do ar para até 500 graus Celsius, vaporizando grandes porções do mar de uma só vez. Mesmo com esses oceanos formando-se e vaporizando-se constantemente, é nessa época que aparece algo que mudaria para sempre a Terra. A vida. Tradicionalmente, a transição do Adeano para o Arqueano seria marcada pelo surgimento da vida, entre 4 e 3,8 bilhões de anos atrás. Mas em 2015, cientistas publicaram a ocorrência de traços de carbono em cristais de zircão, que são condizentes com o carbono orgânico, formado por seres vivos. Como os cristais datavam de 4,1 bilhões de anos atrás, os pesquisadores então concluíram que isso seria uma evidência de que a vida teria surgido ainda durante o Adeano. Mas como a vida é um processo mais típico do Arqueano, inclusive com evidências bem mais diretas da sua existência, vamos deixar para falar da origem da vida no episódio sobre a primeira parte do Arqueano. E também gostaríamos de indicar o vídeo do ABC Terra, do nosso amigo Abner, sobre o Adeano, onde ele explora outros detalhes sobre esse período incrível do nosso planeta. O vídeo dele ficou excepcional, e vamos deixar linkado na descrição. Independentemente de quando a vida surgiu no planeta, é fato que ela vai se desenvolver e evoluir para valer a partir do Arqueano, nosso próximo Eon. Mas esse é um assunto para o nosso próximo vídeo dessa série. Enquanto ele não sai, que tal relembrar como a vida se desenvolveu ao longo do Eon Faneirozoico? Você pode começar com essa playlist aqui sobre a Era Paleozoica. Nos vemos no próximo vídeo. Tchau! E gostaríamos de dedicar este vídeo a todos os nossos embaixadores e embaixadoras que nos ajudam muito a continuar criando conteúdo aqui no canal. Tchau! 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 Tchau!